Vamos falar de cãezinhos, aqueles cãezinhos que muita gente já pode ter visto em cadeira de rodas? Pois é, esses cãezinhos com deficiências que impedem a movimentação das patas ou computação dos membros podem usar essa cadeira de rodas para se locomover. Só que tem vários detalhes, sabia por exemplo que eles não devem ficar com elas por muito tempo durante o dia? E como devem ser então os cuidados para esses animais? Tem reportagem agora para a gente ver. Quando a Bernardir conheceu a Lili em um ponto de ônibus há cinco anos, nunca imaginou que ajudaria a amiga a enfrentar uma doença comum na velhice, displasia coxo femoral. A cachorrinha perdeu os movimentos das patas traseiras e hoje precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. Os cuidados aumentaram e o amor também. Ela vive uma vida normal, como os outros, sabe? Só que quando eu coloco na cadeirinha de rodas, ela corre mais para lá, para cá, fica mais... E quando não, ela está dentro de casa, sempre está dentro de casa comigo. Ela é bem querida e, sei lá, a gente se ama do mesmo jeito, né? Porque, meu Deus, não tem como ter diferença, assim. Eles fazem parte da alegria do dia da gente, a gente chega toda contentinha, pulando, mesmo que ela está assim. Entre os cuidados especiais, Bernardir precisa ajudá-la a fazer as necessidades. Os pets cadeirantes podem e devem ter uma vida normal. Mas essa veterinária explica que é preciso ficar atento. Cuidado com o exagero, né? A cadeirinha, ela não é para ficar o dia inteiro no animal, né? Então, são períodos do dia específicos para um passeio, para levar, às vezes, para fazer o xixi, o cocô, né? Para fazer os exercícios da fisioterapia, a gente também utiliza. Então, é mais ou menos uma horinha por dia, né? E esse tempo a gente pode dividir em duas, três vezes ao dia. Essas lesões de coluna, principalmente, muitas delas levam a incontinências urinárias. E aí, essas incontinências, quando a bexiga não esvazia por completo, tem a tendência de formar as infecções, né? Então, esse é um cuidado bem importante, sempre avaliar a coloração do xixi do cãozinho, o cheiro, né? Muitas vezes o cheiro, ele fica mais forte quando tem uma infecção. E aí, a qualquer sinal, buscar o veterinário para fazer um exame de urina. A cadeira de rodas não deve ser usada sem indicação de um médico veterinário. Embora auxilie na locomoção, o equipamento não é recomendado para todos os cães. A cadeira de rodas, ela é indicada em casos neurológicos. Então, por exemplo, uma hérnia de disco, um cachorrinho que foi atropelado e teve uma lesão na coluna. Essas são as principais indicações, quando ele não consegue movimentar direito as perninhas. A gente precisa ver se esse animal, principalmente, não tem mais dor na região da coluna, se a lesão que ele teve já está cicatrizada, né? Para não agravar também essa lesão. A Aixa também perdeu os movimentos por causa de uma hérnia de disco. E hoje faz fisioterapia. Um tratamento persistente, que precisa ser acompanhado. Na casa da Mariana, também tem um cãozinho especial. Atropelado e abandonado, Ninho encontrou no novo lar cuidados e muito amor. Nós adotamos o Ninho há duas semanas, através do Instagram da Frada. E, desde então, a nossa vida tem sido muito melhor do que quando a gente não conhecia o Ninho. Nós tínhamos um pouco de receio em relação aos cuidados, pelo fato do Ninho ter uma história triste. Ele foi atropelado, perdeu uma pata. E nós ficamos um pouco receosos, mas isso não nos impediu de tomar a decisão de adotá-lo. Nós tínhamos medo também de alguma certa dificuldade de comoção, né? Mas ele está tirando de letra. Hoje, já fazem duas semanas que ele está lá em casa e que ele só evolui. Ele já corre, brinca bastante com a nossa cachorrinha. E eu digo para as pessoas que, se elas têm essa vontade, que nada, nada, nada deve impedir.